A Volvo promete lançar um carro elétrico por ano até 2030, ano em que se tornará 100% elétrica e o C40 Recharge é o primeiro modelo exclusivamente elétrico da marca sueca e a julgar por tudo o que oferece, mal podemos esperar por conhecer os próximos. E se querem conhecer ao pormenor e os pormenores deste SUV cupé da Volvo, acompanhem-me em mais um ensaio do stand virtual e fiquem a saber porque é que o futuro da Volvo é tão promissor. À procura de um novo carro, vai a standvirtual.com, o número 1 em carros. O primeiro nunca se esquece. A adaptação do popular ditado assenta que nem uma luva a este C40 Recharge, um carro que junta os ingredientes certos para uma combinação perfeita, um desenho clássico mas igualmente vanguardista, uma carroceria cupé tão desejada nos dias que correm, conforto de primeira classe e materiais reciclados e sustentáveis no interior. Sim, porque a preservação do meio ambiente é agora tão importante para a Volvo com uma segurança. E neste capítulo, sabemos que ninguém era capaz de bater a marca sueca. Na preservação da natureza, acreditamos que também não. É que este C40 Recharge é produzido na fábrica da Volvo de Ghent, na Bélgica, uma fábrica que utiliza energia gerada por centrais hidroelétricas, por 9000 painéis solares e por 3 turbinas eólicas que sozinhas são capazes de gerar 50% da energia consumida pela fábrica. A Volvo é, de resto, a primeira marca a assumir claramente que fez parte do problema da carbonização do planeta Terra e mais do que o objetivo de querer fazer carros zero emissões, é fazer carros que sejam realmente sustentáveis até durante a produção. Mas comecemos a nossa análise pelo design exterior, porque apesar de algumas parecenças com o XC40, o irmão de plataforma deste C40 Recharge, na verdade estes dois modelos são bem diferentes. E começando aqui pela parte frontal, pelo grupo de óticas frontal, que apesar de manter aqui esta assinatura em T, o T de martelo de Thor, neste caso no C40 Recharge elas são ligeiramente mais estilizadas, mais agressivas. E passando agora aqui para o para-choques dianteiro frontal, garantimos aqui alguns ângulos mais pronunciados que garantem aqui uma presença mais esportiva a este C40 Recharge quando comparado com o seu irmão, o XC40. Na dianteira estão explicadas as diferenças e as semelhanças entre estes dois modelos, porque do pilar A para trás são dois carros totalmente diferentes. É aqui atrás que reside o grande triunfo da Volvo para conquistar corações. Se eu soube já há alguns anos que são o carro da moda, nos últimos tempos têm ganho um protagonismo ainda mais especial. E eu até me arriscaria a dizer que esta traseira do C40 desafia a simplicidade de design da Volvo, mas no bom sentido claro. Começando desde logo pela linha descendente do dejadilho, que por sinal pode ter uma cor diferente da carroçaria, o que dá aqui um ar ainda mais dramático. Passando depois para estes dois spoilers, tanto o superior como o traseiro, que lhe confere um ar ainda mais desportivo, mas um desportivo com alguma classe. E ainda aqui estas ancas traseiras, bem, se bem que isto em inglês, até fica um bocadinho mais apelativo. Estas Rear Haunches, ou seja, estes painéis laterais traseiros, com salinaceres bem pronunciadas, que dão uma presença musculada. E por último, claro, temos que falar do pormenor mais interessante desta traseira, que são as óticas traseiras deste C40, que são gigantes, que vêm desde o dejadilho até aqui ao meio da bagageira, com uma assinatura típica em C da Volvo, e que na parte superior são repartidas, e que fazem aqui um design e uma coreografia espetacular quando se liga. E falando de bagageira, este C40 Recharge tem uma particularidade que eu acho muito interessante. É talvez um dos únicos carros elétricos, pelo menos que eu me recordo, que não sendo assente numa plataforma exclusivamente dedicada a carros elétricos, tem um espaço de carga também na parte frontal. Para além dos 413 litros que encontramos aqui nesta parte de trás, encontramos ainda um compartimento com 31 litros de capacidade à frente, que não sendo massivo, são mais do que suficientes para nos permitir guardar os cabos de carregamento, e fazendo assim o máximo proveito da capacidade disponível aqui na parte traseira. Lembram-se dos Volvos de antigamente, onde aqui no interior existiam dezenas de botões, e a que cada um praticamente desempenhava uma única função? Bem, esqueçam. Esta é a Volvo do futuro. Um design minimalista, mas não simplista, repleto de classe e de bom gosto, e com materiais muito nobres. Em particular neste carro, e seguindo a filosofia de ser um automóvel verdadeiramente amigo do ambiente, encontramos apenas materiais de origem sintética, ou seja, é impossível encomendar o C40 Recharge com pele de origem animal. Ou escolhemos esta pele sintética, de ótima qualidade por certo, ou então um tecido feito a partir de garrafas de plástico reciclado. Além disso, existem vários outros apontamentos aqui no interior deste carro, feitos a partir de material reciclado, como é o caso destes painéis aqui no tablié, que à noite são retroiluminados, e dão quase um aspecto de camuflagem ou design abstrato, que isto da arte pode ter várias interpretações, mas eu em particular gosto bastante. Temos ainda esta proteção interior das portas, que garante o enrevestimento e toque suado a toda a porta, e como se estende, até aqui há o interior de porta a objetos, e podemos guardar chaves ou latas, e objetos metálicos, e estes não ficam a retalhar. Além disso, também os tapetes deste carro são feitos a partir de plásticos, de garrafas de plástico, aliás, PET 100% recicladas. Tudo o resto é o que podemos esperar de uma marca premium, que estando muitas vezes na segunda fila, sempre ofereceu conforto de primeira classe. É um carro que oferece uma excelente ergonomia para todos os passageiros, mas em particular aqui, claro, no lugar do condutor, e além disso, é um interior repleto de detalhes. E eu destaco aqui três. Em primeiro lugar, no porta-luvas, já o tradicional gancho do porta-luvas, dos carros da Volvo, e que serve, por exemplo, para guardarmos sacos de compras, ou as senhoras, por exemplo, guardarem a sua mala, sem ter que a colocar, ou no banco, ou no chão. Para além disso, também aqui na consola central, temos esta espécie de caixote do lixo, que eu acho que todos os carros deviam ter. Até nos permite, por exemplo, colocarmos um pequeno saco, e sempre que temos lixo, e toda a gente acaba sempre por colocar lixo nas portas, mas podemos utilizá-lo aqui a consola central para colocar o lixo. E além disso, também, algo que eu achei muito interessante, e que acho muito interessante nos carros da Volvo, é este pequeno clipe no vidro, que nos permite guardar, por exemplo, os tickets de estacionamento, sem ter que os colocar em cima do tablier, e depois deixá-los, eles andarem de um lado para o outro, até caírem para o chão, e acabam por ficar sempre perdidos. São pequenos pormenores, que nos ajudam a organizar o interior do nosso carro, e a garantir que é um espaço mais limpo, mais arrumado, e mais prazeroso, para se passar algumas horas no trânsito. E por último, no capítulo do interior, a tecnologia, que é algo que, por norma, apraz particularmente ao público-alvo dos carros 100% elétricos. O C40 Recharge está preparado para receber atualizações over the air, que prometem não só melhorar o desempenho do carro, mas também garantir que o sistema de infoentretenimento, por exemplo, está sempre atualizado. Sistema de infoentretenimento esse, que utiliza um software da Google, e que por isso tem de forma nativa, aplicações como o Spotify ou o Google Maps. Não obstante, e apesar de todo o aparato deste ecrã central de dimensões massivas, a Volvo manteve aqui alguns botões físicos de toque bastante premium no interior desta carroceria. E se tudo o que viram até agora já vos animou, esperem só até ver o que é que os 408 cv e 660 Nm de binário deste C40 Recharge têm para oferecer. Após uma semana aqui de convívio com o C40 Recharge, nem o trânsito matinal de Lisboa me fez sentir estressado ou ansioso. O carro incentiva uma atuada calma, sempre a ritmos suaves, a ritmos lentos, e isola-nos de praticamente todo o mundo exterior. A taragem da suspensão é suave e o perfeito isolamento acústico faz-nos mesmo gostar de conduzir este carro em cidade. Na verdade, apesar dos quase 2.200 kg de peso, este é talvez um dos carros elétricos mais confortáveis que podemos conduzir. O acerto da suspensão é perfeito para lidar com as lombas e sobressaltos do alcatrão da cidade. E mesmo assim não adorna demasia em curvas, ou seja, não é demasiado mole ao ponto de se tornar desconfortável para os recentes passageiros quando estamos numa estrada de montanha ou numa estrada mais sinuosa. Como dizia, tudo neste carro foi afinado tendo em conta a vida cidadina, a vida urbana. No entanto, a bateria de 75 kW de capacidade não envergonha as prestações em autoestrada. Percorri várias vezes a A5, o IC19, atravessei as pontes várias vezes, tive aqui um andamento em ciclo misto com este carro, mas privilegiando sempre o andamento em autoestrada e velocidades mais elevadas. Como sabemos, são inimigas dos carros elétricos. E mesmo assim o consumo indicado aqui pelo computador de bordo nos praticamente 300 km que percorremos com este carro anda nos 21.1 kWh por cada 100 km percorridos. Tendo em conta que este é um carro com uma bateria de 75 kW de capacidade a fazer estes consumos, a autonomia real deste C40 Recharge andará ali à volta dos 375, 380 km, que não é muito longe dos 420 anunciados pela Volvo em ciclo WLTP. Ou seja, acredite plenamente que se utilizar o C40 em percursos mais cidadinos, claramente estes 420 km de autonomia serão ultrapassados. Até porque é em cidade que nós podemos fazer o melhor uso do One Pedal Drive. Ou seja, existe aqui no computador de bordo uma opção onde podemos conduzir apenas com o pedal do acelerador. Sempre que levantamos pé, o carro trava automaticamente, trava sozinho, até se imobilizar e assim, claro, aumentamos aqui a regeneração e, por consequência, a autonomia deste carro em cidade. É um carro que faz uma ótima gestão da bateria e no futuro, com as atualizações Over The Air, este carro poderá ver a gestão da bateria ser ainda mais otimizada e, claro, permitir ter ainda mais autonomia a partir destes 75 kW. Mas digo-vos, conseguir fazer estes consumos neste carro foi uma verdadeira prova à minha veia jornalística. É que não é fácil para alguém que seja apaixonado por automóveis conseguir-se conter quando tem 408 cv de potência sempre à disposição do pé direito. Neste C40 Recharge não há modo Sport, não há modo Eco, não há modo conforto, nada. Para a Volvo é tudo muito simples. São 408 cv, 660 Nm de binário e uma aceleração de 0 a 100 em 4,7 segundos e que continuam por aí fora até atingir uma velocidade máxima de 180 km por hora limitada eletronicamente. No entanto, aqui no sistema de infantil de unimento existe uma opção que permite otimizar o alcance deste carro, regulando, por exemplo, a velocidade máxima ou a utilização do ar-condicionado e que pode ser útil caso queiramos fazer aqui uma viagem de maior distância e a autonomia seja efetivamente um problema. Além disso, uma informação muito útil para os adeptos de caravanismo ou proprietários de embarcações, por exemplo, ou de motociclos, é que, por exemplo, este C40 Recharge permite que rebocar até 1800 kg, mas um peso muito acima do normal no universo EV. E mais uma demonstração que este C40 Recharge é mesmo um carro à prova de futuro é a velocidade com que nos permite recarregar. As baterias refrigeradas a líquido, que equipam este C40 Recharge, permitem carregamentos ultra rápidos até 150 kW, o que significa que em apenas 37 minutos conseguimos levar este carro do 0 aos 80% de carga. Pena mesmo é que a oferta destes carregadores para já em Portugal ainda é bastante reduzida. Em casa, enquanto está sendo um carregamento a 11 kW através de uma wallbox, ou convencional neste tipo de automóveis, são necessárias apenas 8 horas para carregar a totalidade das baterias deste C40 Recharge. E, por último, falta apenas falar de preço. Os preços deste C40 Recharge começam nos 48.800 euros para a versão single engine, ou seja, tem apenas um motor elétrico a dar tração às rodas frontais, com 231 cv, e a autonomia semelhante a este twin engine, que já conta com um motor, lá está, de 408 cv. Os preços desta versão twin do C40 Recharge, com dois motores de tração integral e mais potência, começam ali em torno dos 60.000 euros, sensivelmente 1.500 euros mais do que o irmão XC40 Recharge. E se perguntam a minha opinião, para mim este é um preço muito competitivo, sobretudo tendo em conta os rivais diretos deste carro, que são o Mercedes ECA, que tem preços ali a começarem em torno dos 55.000 euros, antes de adicionarmos qualquer extra, e o Audi Q4 E-Tron Sportback, que tem preços ali a começarem em torno dos 61.000 euros, ou seja, até ligeiramente acima deste C40 Recharge, mais uma vez, antes de adicionarmos qualquer extra. E para além disso, estes dois modelos, tanto da Mercedes como da Audi, têm menos de 300 cv, ou seja, têm um déficit de mais de 100 cv, em relação a este C40 Recharge. A somar a tudo isto, os 60.000 euros pedidos por este C40 Recharge, já vêm repletos de equipamento sério, nomeadamente, este teto de abrir panorâmico, por exemplo, ou os bancos frontais ajustáveis eletronicamente, ou até mesmo o sistema de sonda Arman Kardon, que é um dos melhores da indústria automóvel neste momento. Espero que tenham gostado mais deste ensaio do stand virtual. Gostava muito de conhecer a vossa opinião sobre esta nova filosofia sustentável da Volvo, sobre a forma como a marca sueca olha para o futuro, e claro, sobre este C40 Recharge. Como sempre, foi um gosto ter-vos deste lado. Até ao próximo vídeo do stand virtual. Tchau. Tchau. Tchau.